Fala galera, aqui é o Ed trazendo mais um vídeo pra vocês, dessa vez no episódio 297 de... Por que o Refao é Digimon? Iiiiiiii, abstinência? Enfim, de Bleach, vamos ver o que vai rolar aqui porque o pai do Ano apareceu, vamos ver a luta porque tá Ginn e Aizen contra pai e filho, interessante isso, vamos ver tudo direitinho, mas antes, não se esqueçam de curtir, comentar e se inscrever aqui no canal de Reacts, que vocês me ajudam bastante, 100 mil inscritos para começarmos a assistir One Piece e também se você quiser, é claro, se tornar membro aqui no canal, fica à vontade que você vai ter uma semaninha de vídeos adiantados que todo mundo fechou, qualquer dúvida de como se tornar membro, quais são as minhas redes sociais, meus canais e aonde eu faço live, um link só na descrição vai tirar todas as suas dúvidas. Beleza? Agora sim, sem noção, bora lá para o Reacts. Já faz o tempo, mesmo que o tempo você não faz. Dessa vez, eu vou lutar com tudo. É, aparentemente vai mesmo. Ou é o Aizenbonus? Não. Já passou algum tempo que eu já vi em mim. Jovem amigo E foi ontem Como eu odeio esse cara Ai cara, com esse sorriso Quando o guardião perde, significa a morte Quando eu arranquei o braço, me ajudando, você ficou muito sentado Se lá você correram, ele atacou Por que você me falou logo o que você estava fazendo? Eu sei que vocês vão falar, ah, é de no mangarro, tô ligado É isso gente, a censura, pra mim tá, opinião minha A censura deixou o Bleach muito... Muito... Muito menos daquilo que ele é Espera aí, isso é um estudo Você pode interpretar qual quiser Eu não disse que eu esqueci que eu cruzei espadas com você Eu não tenho ideia do que tá no seu coração Sempre que eu encaro alguém na batalha, eu tenho alguma ideia do que eles estão pensando Não me entenda errado, não consigo ler a mente deles Mas durante as batalhas, eu geralmente consigo falar por que eles estão mudando O que querem de mim E se eles acham que são mais fortes que eu Mas agora, depois de tantas batalhas, eu percebi que Quanto mais forte o proponente é, mais fácil eu entender o coração dele Bem, o amigo, você não põe ele tanto, não é? Não tem ainda lugar de assunto Com você é uma história totalmente diferente Por mais que eu tente ler, eu não consigo descobrir quase nada Mesmo no meio da luta Você não estava totalmente tipo Parece que esse sorrisinho aí Eu sei o que você estava pensando, mas não era sobre a nossa natalha Quer saber? No começo eu achei que você era um rapaz interessante Mas a verdade é que você é bem esquisito mesmo Eu não acho que você devia chamar ninguém de esquisito Fascinante como você joga tudo de volta ao seu oponente Entenda por que o capitão Eisen está interessado em você A minha zampato chinso Você sabe o quanto a minha lâmina pode se estender? Eu não faço a menor ideia O cumprimento é de 6 espadas, na verdade Quando eu era um garotinho, as pessoas ficavam muito impressionadas Elas diziam que eu carregaram um ato de 6 plantas Eu não tenho interesse em seus furos Sério? Você faz alguma ideia de conversar da minha espada de na pancária? Eu não posso dizer, eu sei, mas eu vou vim aqui para te fazer perguntas Quer dizer que você não vai se aventurar a chutar? Isso é mesmo uma pena Que chato Bom, eu vou te dizer mesmo assim Eu vou te explicar por certidas para que possa entender Ela se estende até 13 quilômetros Pouquinho, pouco Vai ser difícil de imaginar Parece impossível, não é? Quer saber? Eu vou demonstrar para você todos os 13 quilômetros dela Caraca, caraca! Pegar um ato de preto e branco Pegar uma atoa de preto e branco Pegar um ato de preto e branco O papo reto gente Vocês conhecem algum anime que seja totalmente preto e branco? Não por causa da época, mas que o Alvoro optou Por fazer preto e branco Porque eu joguei um jogo de Samurai esses dias aí Totalmente perturbado Eu achei muito legal a vibe Sabe Quanto mais tempo faço com você Mais esquecido que você fica E olha de que Tá vendo esse comentário, Ichigo Ah, é a Sunad? É Não vai falar que ela vai fazer alguma coisa Tipo, entrar na frente do Ichigo ou algo do tipo Já não basta Momo Isso foi bem assustado Mas também foi esclarecedor É melhor eu lidar com você enquanto ainda consigo Quanto ao contrário, as coisas podem ficar difíceis Será que eu disse pra ele, acabei rompendo isso? Não Não teria atenção na espada dele Não tem como eu não ter visto aquela lâmina gigante Trocando espadas, ficar de olho na espada Aumenta ou diminui a espada? Nossa Você falou que a Sunad cai com facilidade Acho que terei que lutar com você O belo de espadas? Uuuu Que patinho torto, hein? Eu vou dizer que é uma espada impressionante que você tem aqui Eu sei que a minha pode quebrar em qualquer instante Eu sou uma pode quebrar Na verdade, deixe que eu te ajude Se a minha intenção já acerta Ele só encolheu a outra espada na jornal Mais fácil de usar E não me secou, ela cai Eu tenho que acompanhar todos os movimentos dele Ele é rápido E se ele apontar a mão da espada pra mim Eu posso morrer Ele fica encolhendo a espada toda hora Cara, não tem como Não tem como A coisa mais assustadora sobre a sua bancária não é o cumprimento Nem é a força de destruição É a rapidez comigo se você encontraria Perdão 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 Contrair Esse é o seu ponto forte Esse é o seu ponto forte Contrair Bom, já que você descobriu Eu acho que tem que escolher Eu vou te dizer com rápido A Kabishimi no Yari pode se esprender Vai dar volta Você ouviu isso? É 500 vezes essa velocidade A verdade dessa questão é que a Kabishimi no Yari não é a zampato mais longa Mas a zampato mais rápida Agora que você sabe disso pode perceber que não tem chance de ganhar Qual o problema? Tá ficando mais de uma praia ou impressão? Acho que você atingiu o seu limite Bom, já não vou pensar Você pode estar certo sobre a minha velocidade Talvez eu tenha realmente atingido o meu limite O meu limite com o seu valor de almas, isso sim Ah, lá vai O que eu disse com isso? Que a minha alma está prestes a ser respirada Não, não há O que acha que isso está acontecendo? A Rubio está finalmente reagindo Está começando a entender os meus pensamentos Mano, ele enfiou a bola dentro dele, velho Você não vai fugir 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 Ele está muito em choque Eu posso falar agora Você pode ter que estar reclamando, mas não crie muitas expectativas Não vai fugir Não vai fugir O que acha que isso está acontecendo? O que acha que isso não sabe? Ele está finalmente reagindo Sinto que ele está começando a entender os meus pensamentos Essa é a esperança. Você pode melhorar, se quiser. Mas estou dizendo, a Rukyoko tem vontade própria. Mas a Rukyoko passa de energia, não é o senhor? Eu entendo o seu ceticismo. Mas eu não tinha ideia que a Rukyoko tinha vontade própria, até eu me tornar o seu mestre e conseguir assistir-la. Me falei como você acha que é o poder sobre a Rukyoko. Talvez você ache que é o poder de dominar com as forças opostas. O equilíbrio entre nós e os exervadores de almas. Você está errado. O poder verdadeiro da Rukyoko é a habilidade de manifestar os desejos daqueles à sua volta. Estou surpreso que você não chegou nisso. Do que te avalou muito, acho que vou ter que soletrar para você. Qual é? Todas as coisas incríveis que aconteceram como eu te colocou sangue, Rukyoko e Rukyoko foram apenas o resultado de manipulação para a casa da Rukyoko. Todas foram manifestadas pela vontade da Rukyoko. Mas o que isso quer dizer? O Rukyoko erroneamente acreditou que o poder da Rukyoko era a habilidade de controlar o elo entre rolos e servidores de almas. Como seu criador, é esse o poder que ele queria que ela tivesse. Mas... Rukyoko e Rukyoko, em seu desejo de trazer a Rukyoko para o globo, passou toda sua energia espiritual para ele. Ela perdeu seus poderes e sem valor de alma porque ela estava sofrendo por ter matado Kaioshima. Eu sou de um braçado, em origina de Yon Pei, desenvolveu modeles especiais porque no fundo de seus corações ele sentia por fato que continuavam impotentes, enquanto seus amigos manifestavam habilidades tão incríveis. Eu sei sobre o poder verdadeiro da Rukyoko já faz um tempo. Eu acho que é incorreto dizer que você mudou sobre ela. Para ser exato, eu sei que o seu poder não é controlar o elo entre rolos e servidores de almas, como o que subiu na rachada que era. Ele entendeu errado. Se você conseguiram muito o seu poder, os senso-grados têm sido diferentes. Shinji e Heraku e os outros mais grandes nunca haviam se tornado mais grandes com grandes. A prolificação de Shinji e Heraku e os outros mais grandes não passou de apenas o experimento. Foi uma confirmação dos poderes da Rukyoko. E no final, ele se mostrou bem sucedido. A ativação do poder da Rukyoko, por fim, transforma o Shinji e Heraku e os outros mais grandes em mais grandes completos. Eles não conseguiam ser opções, sem essa manipulação. Em um momento das minhas suspeitas sobre o poder da Rukyoko, eu fiz a Rukyoko se aproximar de um grosso sangue com a ideia de que ele poderia se tornar um secador de ração. Sobre as limites do poder da Rukyoko, isso ajuda-me a identificar-los. Acontece que a Rukyoko tem o poder de manifestar os desejos daqueles em seu retorno. Mas se o Alfonso não tiver o poder de conquistar esses desejos, nada significativo acontece. Ela pode aplicar uma dependência de um dinheiro de suas coisas. Ela pode ajudar a dirigir os seus últimos filhos, mas não pode conquistá-los como você. A maioria das criaturas não são fortes para aproveitar essa ativa. Elas conseguiam caçar os desejos mesquinhos, mas não têm visão da força de vontade com os desejos maiores. A pura sorte pode ser tão efetiva. A pura sorte. Você é um idiota da chave foi sorte. E, e, tipo... E que foi? Me desce em paz. Eu só vou aqui sempre. Eu vou derrotá-lo em breve. Eu não quero que você intervirá. Desculpe por tudo isso, Cartão Rising. Espero que ele não tenha interrompido a sua confessa. Essa ajuda bem. Ouça essa uma galera que é guia. Que isso liga-se? Sei, mas que porra-linga foi aquelas, Mario? O que está acontecendo? O que está me perguntando? Eu não faço ideia que está acontecendo quando você chegou voando. E até agora, nós não tiveram nenhuma Que resposta é essa? Foi você que tava lutando por causa Você não prestou atenção? Esse ainda não é o meu trabalho Se quer saber o que tá acontecendo, por que não pede pra ele? Se você não entende o que é Não pode escapar de sua influência Agora você está sentindo o mesmo de se lindar Existe a vontade dela Ele vai se tornar um... Um bom? Um bom? Mas ele como que não queria? Ele se sentiu ofendido até Quem que atirou nele? A menina? Então se vem Não, Urahara Já quero ver o próximo episódio Meu Deus do céu Eu tava esperando ele aparecer Porque, mano, de tanto que eles estavam falando dele Sobre a ideia Na verdade, tudo ali em volta é por causa dele Os pilares são por causa dele O Rogue A, Rogue Oco é por causa dele Então assim, ele meio que é o... O motivo de tudo isso Então eu tava esperando ele aparecer Só falta o Yoruichi Caraca, mano, muito louco Vamos ver o que vai acontecer no próximo episódio Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham curtido Vejo vocês nos próximos vídeos Valeu, falou e até mais Mais